Olá amigos, eu vou falar sobre as nove principais propostas do Paulo Guedes e do Bolsonaro para a economia Mas antes eu queria fazer uma anedota sobre as fake news Eu sei que tem muita gente que fica assistindo Rede Globo simplesmente para tentar desprovar depois O que é fake news Então você vê algo bombando na Rede Globo, logo aparece alguém falando no Youtube E a maioria das coisas que viram trending nas fake news, que não param de falar na Rede Globo As pessoas pensam, esse é o tema popular, esse é o tema que as pessoas estão procurando na internet Esse é o tema que eu vou falar sobre Mas o mais importante das fake news é como elas funcionam Por exemplo, se tem uma notícia muito importante, em vez de eles deixarem na primeira página do jornal Eles deixam lá para a oitava, nona página Em vez de eles colocarem no jornal nacional e dar um grande chamado Eles falam um ou dois minutos no Globo Esporte Como foi o caso ali do escândalo da FIFA, que a Rede Globo está participando Eles falaram ali por 15 segundos no Globo Esporte e acabou Fim, finito, não falam mais Então isso é o importante da fake news É eles esconderem o que está acontecendo E você não ver nada Por um tempo eles só falavam, só zombavam do Bolsonaro Falavam, ah, ele não tem proposta nenhuma de economia Ele é um idiota em economia, ele não sabe nada sobre economia E agora quando saem as propostas da economia, não se fala sobre Está todo mundo em silêncio Não sai em sites de notícias, tem que pesquisar Tem que sair procurando na internet Para achar, eu achei aqui uma imagem, nem para copiar o texto Então eu vou ler para vocês as nove propostas principais E dar minha opinião sobre cada uma delas Reforma política Adoção de cláusula de votação em bloco Conforme o programa de cada partido Para garantir a governabilidade Eu acho que isso é muito importante É uma estratégia muito bem utilizada pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro Por quê? Quando você tem o sistema atual Alguns políticos vão se esconder atrás de partidos Falam, não, o partido não tem opinião É nós que temos Eu tenho uma opinião contrária ao partido Então, com isso, o que o Bolsonaro quer fazer? Que cada partido tome a decisão integralmente Se é o PT que vai votar É o PT, é o partido do PT que vai tomar a decisão O PMDB vai ter que tomar uma decisão junta também O PSDB vai ter que tomar uma decisão junta também Com isso, você tem uma estratégia muito interessante Utilizada Porque você está ali Tentando acabar Com a Essa falta de culpa Dos partidos Então, os partidos hoje se escondem Falam, não, eu sou o partido progressista Partido verde, não sei o quê E aí quando você vai ver Tudo esquerda, esquerda, esquerda Então, agora Se você está no seu partido lá Ele vai tomar uma decisão Que o Brasil inteiro vai ficar sabendo Que é uma decisão contra O seu benefício Por exemplo O Bolsonaro vem e quer reduzir os ministérios Quer diminuir os impostos E aí vem o partido verde e luta contra Aí você fala Tá aí, vocês não são porra nenhuma Não ser esquerdinhas totales Ou vem o PMDB e volta contra Isso já está vendo Isso é para não ficar nessa história Não, o PMDB é da direita O PSDB é da direita Só nós do PT somos da esquerda Entender a estratégia utilizada É muito interessante 2. Reforma fiscal Corte efetivo de gastos Para viabilizar a queda estrutural dos juros E das despesas de rolagem da dívida pública Com isso, né Ele vai se aproximar mais do Estado do Minarquista Então a reforma fiscal é excelente Com isso o Estado vai passar a gastar menos Não deixou ainda muito claro o que é Mas as intenções de cortar o Estado São sempre bem-vindas Então a gente tem, por exemplo Como a gente vai ver em outros pontos Um monte de coisas que não fazem sentido No nosso sistema Por exemplo Ministério do Carnaval Eu sei que é uma brincadeira Mas o Estado, por exemplo Não deveria ser responsável pelas festas As pessoas sempre usam a desculpa Que as festas trazem muito dinheiro Então que esse dinheiro financie o Carnaval Se é verdade, certo? 3. Previdência Realização, ampliação da reforma Do atual sistema previdenciário E criação de sistema de capitalização Com cotas individuais para novos participantes Ok, quando ele diz sistema de capitalização Pode ser uma má interpretação minha Mas eu acredito que ele está falando ali Sobre privatizar a previdência Se for o caso Eu acho excelente Eu não sei por que até hoje não é Porque você tem uma previdência pública Sendo que ela paga menos do que a previdência privada Isso só demonstra que o Estado está interessado Em roubar o seu dinheiro E não que você tem uma boa aposentadoria Certo? Ou quando você queira ter uma aposentadoria Para ele o Estado quer Aqui no Brasil a pessoa para de trabalhar Ela morre Não é coincidência Essa história de expectativa de vida É o caçamba, tá? Então vamos lá A previdência então vai também trazer ali Muitas pessoas contra o Bolsonaro Principalmente na esquerda Porque vão sempre utilizar De escudo a terceira idade Assim como usam qualquer classe E vão falando Olha, tá vendo? Eles estão querendo te ferrar Sendo que foram os que Deixaram a previdência pública Que chegaram a essa destruição dela Então a gente está vendo aqui O governo do Lula Dilma e agora Temer É quase a mesma situação na previdência Ela é pública, né? Então quanto você não continuar Não reformar Então acredito que seja isso Sistema de capitalização Se não for o caso Se continuar sendo tudo estatal Eu não vou Eu não concordaria com Então espero que minha interpretação Seja correta Vocês me digam o que acham Benefícios Quatro, né? Corte de privilégios do funcionalismo E fim de insensões fiscais E de empréstimos subsidiados Concedido por bancos públicos Para grandes empresas O que significa isso? Fim da lei Rouanet Chega, chega de empresa pagando Para o amiguinho Para ele depois devolver o dinheiro Com isso você vai ver que O nosso sistema cultural vai melhorar Porque o que a gente tem hoje em dia É só chapar É só uma máfia tremenda envolvida Se você conhece as pessoas certas Seu projeto vai passar com certeza Desde que você molhe as mãos certas Então O Bolsonaro falou um pouco Sobre transformar isso Para pesquisas Eu não concordo muito 100% Porque pode Arrolar os mesmos trames Eu só vou pesquisar O que eu acho interessante Vou pesquisar algo Para a minha empresa Com isenção de imposto Pode parecer uma boa ideia Na prática Em que a empresa Vai estar fazendo algo Para ela Com benefício Para a própria empresa Mas o fato é que Lavagem de dinheiro Sempre vai ocorrer Quando for possível No Brasil Quando é possível Todo mundo tenta Então Eu não sei se aí Vai ser 100% eficaz Mas ainda assim Cortar A Lei Rouanet Por exemplo Já seria uma excelente ideia Eu sei que isso vai Simplesmente Deixar Essa classe Essa alta classe Dos artistas Revoltados Mas eles se veem Com mãos atadas Então é novamente Uma grande estratégia Por que? Por exemplo Vai haver aqueles Que a gente já sabe Que são a favor Da Lei Rouanet Tentar defender Por exemplo Aquele Que eu esqueci o nome Lá do Detonautas Rock Club Que Simplesmente processou Nando Moura Em relação A Lei Rouanet Dizendo que Nando não tem nada A ver com isso E aí Quando Bolsonaro For cortar a Lei Rouanet Quem você acha Que vai aparecer Falando contra Então Quem tiver coragem A máscara Vai cair Não vai ter mais Como você fingir Aqueles que vão ser Contra isso Vão ter que ficar quietos Para não misturar A carreira artística Com política E entrar na infalência Então Eu acredito Que é uma excelente Estratégia Os artistas Não vão ter muito O que falar Sobre Aqueles que vão falar Aqueles que a gente já sabe Que são esquerdinhos Totais Que querem Essa mamata Do governo Para eles Sendo que eles Sendo que eles sabem Que não financia Cultura nenhuma Nunca vi Nenhum grupo De rap Nenhum grupo De dança Desses de rua Serem patrocinados Por Lei Rouanet Alguma Nunca vi Artista de rua Nunca vi Esses músicos De rua Ao contrário Eles são sempre Caçados No nosso país Então sim Excelente Só não sei A eficácia Se 100% Porque ele quer mudar Então reforma administrativa Quinto Redução do número De ministérios Para modernização E racionalização Da máquina Pública Aleluia 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 A gente não precisa De um ministério Por exemplo Dos esportes Eu falei Do ministério Do carnaval Mas sim A gente também paga O carnaval Mas por exemplo O ministério dos esportes Tem 3 bilhões De recursos Em dinheiro Para gastar Todo ano 3 bilhões Quando foi a última vez Que você viu O medalhista olímpico Agradecer o Brasil Falando Nossa O Brasil me ajudou A chegar até aqui Não Eu sempre vou pôr O Brasil fez de tudo Para mim Não chegar até aqui O Brasil é o país Que mal trata Os seus atletas Os trata Como drogados Traficantes Seja lá o que for Mostra que a profissão Deles é coisa De vagabundo Esporte aqui É coisa de vagabundo Esporte não te leva A nada No concurso público Está nem aí Se você tem algum Se você é o melhor Jogador de futebol Do seu baile Não está nem aí Se você é o melhor Jogador de basquete Se você é o melhor Está nem aí Então Nosso sistema É completamente escroto E a gente vê Ministérios Por exemplo Dos esportes Que é o exemplo Mais descarado De roubo Alheio Então tem Sumir Caralho Sobe com todos Os ministérios Cortem todas As cabeças Chega de ministério Ministério Mistério Aí Chega Chega Tá Para mim Tinha que cortar tudo Federalismo Seis Fortalecimento Da federação Com descentralização De recursos E atribuições Do governo federal Para os estados E municípios Com o objetivo De aumentar A eficácia De políticas Públicas O que significa Isso Que ele quer Tirar Os Como os estados Estão Gastando Seus Recursos E focar Mais no Federalismo Olha A princípio Tá Eu sou Totalmente Contra Por que Para mim Os estados Tinham que ter Mais Autonomia O estado Tinha que ser Responsável Para gastar O que ele gera Mas não é o caso Do Brasil Porque se isso Fosse o caso Se as coisas Fossem como eu quero Todos os outros Estados Entrariam Em crise Todos Os outros Estados Entrariam Em crise Menos São Paulo São Paulo Ele injeta 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 Dinheiro Nos estados Nos estados Nos estados E aí que mora O problema E aí o problema Está sendo resolvido Pelo federalismo Então a princípio Eu não Eu sou contra O federalismo Porque eu acredito Que os estados Têm Que ter Sua autonomia Principalmente Nas questões Judiciais Mas 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 Se isso Acontecesse A nação Ia desmoronar Então isso É uma maneira De remendar O problema De acreditar Em uma solução Não é uma questão De esquerda Direita Como o Paulo Guedes Gosta de Ficar sempre falando Mas é uma questão De que você Não tem como Por exemplo Deixar os estados Recebendo dinheiro Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais E para onde Vai esse dinheiro Para onde está Ainda Construímos Mil pontes Diferentes Para onde vão Essas pontes Do nada Para o nada Quem mora no sul Sabe que está cheio Cheio dessas transposições Que nunca acontecem Cheio de obra Superfaturada Em todos os estados Então tudo que acontece É que os estados Estão sugando O São Paulo E jogando esse dinheiro Não investindo Nos próprios estados Daí o paulista Pensar Pô, esses caras Estão me roubando Os outros estados Estão me roubando Ao contrário Quem está te roubando São políticos De outros estados É uma máfia Sinistra Terrível Que com o federalismo Eu espero Que acabe Então sim Eu concordo Com essa medida Apesar de a princípio Ideológico Ser contra Percebam Que isso é uma atitude De uma pessoa Racional Muitas pessoas pensam Que as coisas mudam assim Da noite para o dia E é por isso Que eu sempre vou apoiar Qualquer pessoa Que tenda ao minarquismo Então as pessoas Têm que compreender Isso daqui E vamos ao 7 Banco Central Independência de gestão E mandato De 4 anos Para a diretoria Não coincide Com o mandato Do presidente Da república Não coincidente Com o mandato Da república Então Do presidente da república Então isso significa o que? Que o banco central Vai ter um presidente De 4 em 4 anos Como a gente tem aqui De governador Como a gente tem De prefeito E presidente Mas não vai coincidir Com o da presidência Então isso também Vai trazer uma independência Da gestão A princípio Eu não tenho muito O que comentar Sobre isso Não é meu forte A economia Principalmente É uma questão Muito mais econômica Que política Mas eu acredito Que qualquer Desburocratização Seja vantajosa Desestatização Privatização De estatais E concessões De serviços Públicos Com uso Dos recursos Para reduzir Dívida pública Então a privatização De estatais Vai ser sempre Necessária E a maneira Como o Bolsonaro Pretende fazer isso Não é de uma maneira Caótica Em que qualquer Pessoa vai poder Vender para o amiguinho Dele Fazer uma grana A mais E falir com a empresa Ou vender para um inimigo Que quer falir a empresa Não Vai ser através De capitalização Justa Em que todo mundo Vai colocar as suas ações No pote E desse pote Vai ser vendido Tá Então Ótimo Privatização De estatais É o que nossos País precisam Eu acredito Que isso é o futuro É a tecnocracia É uma empresa Sei lá Indiana Uma empresa Talvez chinesa Talvez Alemã Talvez japonesa Talvez canadense Talvez americana Que vem e propõe a energia De forma muito De forma Praticamente gratuita Para nós E praticamente infinita Eu acredito Eu acredito Que um dia Isso vai acontecer E isso abre portas Para isso Para a tecnocracia Reforma tributária Simplificação do sistema Com redução de alíquotas Né Último Nono E ampliação da base De tributação Tá O que significa isso daqui É basicamente O ctrl c Ctrl v Do que o Trump Está fazendo lá Nos Estados Unidos O ano de 2017 Foi excelente Para o Trump Ele começou mal Começou mal E aí terminou Com a reforma tributária E agora Tá todo mundo Super feliz com ele Porque vai todo mundo Economizar milhares de dólares Todos os anos Em impostos Vai simplificar os impostos Eu acredito Que isso vai diminuir Os impostos Eventualmente Porque A burocratização Acaba aumentando A quantidade de impostos Que você tem que pagar Já que Não é muito Simplificado Acaba raulando Um monte de trâmites Então você pode Por exemplo Com a Lei Rouanet Fazer sua negação De imposto Você pode fazer Tudo Um monte De 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 loophole No sistema político Para que esse dinheiro Volte para você Dessa maneira Quem tem que pagar Vai pagar de verdade Quem já vem pagando Tudo Vai ter Vai diminuir Os seus impostos Então eu acho Que isso vai agradar A grande parte Da população Eu acho Que a reforma tributária Dos nove pontos Políticos É talvez O mais Impactante Do porquê A esquerda Não quer falar Sobre isso Porque a Rede Globo Não quer falar Sobre esse vídeo Porque É excelente Significa que você Vai pagar menos Simplificando o sistema Você vai saber O que você está pagando 100% E a ampliação Da base de tributação Significa que não vai ser Mais três classes Os pobres Os classe média E os classe alta Agora Como nos Estados Unidos O Trump aumentou Se eu não me engano Para sete classes Diferentes Ou seis De uma possível Sete Alguma coisa assim Já aumenta Consideravelmente A quantidade de pessoas Que vão ter que pagar Muito menos São os verdadeiros pobres Não tem Aquelas pessoas Que ganham ali Menos de um salário mínimo Por mês Às vezes muito menos De um salário mínimo Essas são as pessoas Que mais pagam Os juros São as pessoas Que mais pagam Pelo Estado São as pessoas Que vai comprar um leite Que depende de um arroz E feijão Depende de um bife E depois tem que pagar Um desse para o governo Tem que pagar o médico Para o governo Tem que pagar tudo Para o governo Essa pessoa Que não tem como fugir Não tem como contratar Um advogado sinistro Para ver os loophole Do sistema político Para não ter que pagar Um leite para o Lula Então Eu acredito Que a reforma tributária Vai ser o gol de ouro Do Bolsonaro Vai ser o motivo Do qual Eu vou me orgulhar De ter votado E ter visto Ele vencer Ter ajudado Acredito Um pouquinho Nessa campanha Da maneira que como Qualquer um de vocês Também pode fazer Então obrigado a todos Acho que esse vídeo Deve ter ficado bem longo Mas até a próxima Obrigado que acompanham Até aqui Tchau, tchau Tchau Tchau